Bota a cara no martiz, vai ficar de cara torta É o laranjinha, é o acerola Bota a cara no martiz, vai ficar de cara torta É o laranjinha, é o acerola É o laranjinha, é o acerola Canta a pistola, canta o AK, canta o meiota, canta o GG Eu vou dizer como é que é, levanta a FAP Canta a pistola, canta o AK, canta o meiota, canta o GG Eu vou dizer como é que é, levanta a FAP Aqui na boca do martiz, tem G3G3 e tem meiota É o laranjinha, é o acerola É o laranjinha, neguinho, é o acerola Se atravessar, nós arregaça, não tem tempo pra correr Porque aqui a bala come, filho, chora e a mãe não vê Deixa eles, deixa eles tenta pavê Deixa eles, deixa eles tenta pavê Pelo estilo, chora e a mãe não vê Bota a cara no martiz, vai ficar de cara torta É o laranjinha, é o acerola É o laranjinha, é o acerola Bota a cara no martiz, vai ficar de cara torta É o laranjinha, é o acerola É o laranjinha, é o acerola Se atravessar, nós arregaça Não tem tempo pra correr Porque aqui a bala come, filho, chora e a mãe não vê Deixa eles, deixa eles tenta pavê Deixa eles, deixa eles tenta pavê Pelo estilo, chora e a mãe não vê